Essa briga de Bolsonaro e Moro não existe inocente. Moro, quando aceitou ser ministro da Justiça, já aceitou sabendo em qual terreno ele estava pisando. Ele deixou o seu cargo vitalício de juiz por acordos. Isso é certo, de ser ministro do Supremo. Então, passaria a ser ministro da Justiça e depois do Supremo. Isso era uma coisa definida. Bolsonaro, no meio do caminho, definiu colocar um terrivelmente evangélico. Um terrivelmente evangélico. Com isso, Moro resolveu jogar bosta no ventilador. Porque a polícia estava perdendo o controle da Polícia Federal, que possivelmente policiais pressionaram ele pela troca, por investigar a família Bolsonaro. E Moro jogou bosta. Fala um bosta mesmo que fede. Fede mesmo que é igual os bolsonaristas. São nojentos, fede mesmo, faz fakes, que falam que máscaras estão contaminadas da China para não usar. E a pandemia quer que a quarentena acaba ao prolongar a pandemia. É um negócio doido. Então, são nojentos mesmo. Então, bosta é nojenta comparada aos bolsonaristas. E aí, nenhum dos dois são inocentes. Todos os dois são criminosos. Bolsonaro, por colocar em risco a saúde pública. E outros crimes de responsabilidade. E Moro, por ser aceitado de privilégio sobre isso. A questão dos filhos, construir prédios para milícia lá no Rio, não se constrói prédio com dinheiro só de rachadinha, não. Prédios são milhões. Então, vai ter que explicar isso. Polícia Federal. Lula disseram com triplex. Não é prédio, triplex. Era dele, sendo que não era. Disseram que o Cid Chebaia era dele, não era que um pedalinho, que como fosse um iate, pareceu lá na Globo, como fosse um iate, né? Três mil reais. Foi preso por um ano. Agora, quero ver a prisão para esses caras. Quero ver cadeia para eles. Quero ver se a justiça vai ter coragem de fazer isso. Então, que o STF já abriu o inquérito. E agora, não é só abrir inquérito. É punição. E o Brasil, fora Bolsonaro, em novas eleições. Com esse governo não dá mais. Tá certo?